Filipe Alves, boa tarde. Obrigado por ter vindo na coletiva. A gente começa com a pergunta do Charles Gaspar, da Expresso FM. O campeonato está chegando no momento de definições, Filipe, onde todo jogo tem sua importância e objetivo. O Fortaleza está no caminho de grandes objetivos para você? Acho que sim. Acho que a gente vem demonstrando isso desde o início da competição. Então, acho que a gente está no caminho certo. Claro que dentro da competição acaba se oscilando bastante, mas faz parte pela dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Mas acho que a gente está fazendo um grande campeonato e está no caminho certo, sim. Diego Tuvardi, Globo Esporte. Filipe, você foi titular durante a maior parte da sua trajetória no Fortaleza. Como foi ficar alguns jogos no banco após uma atuação ruim no Clássico? E como foi voltar à titularidade? Como você se sente hoje? Sinto bem, como eu sempre me senti bem aqui. Acho que um dos meus primeiros discursos aqui foi que, independente de quem viesse a jogar, o Fortaleza está sempre muito bem servido de goleiro. E eu sempre mantive esse discurso em várias entrevistas minhas. Então, acho que o clube é sempre mais importante do que você jogar ou não jogar. Ronald Pinheiro, Rádio Santana FM. Quando você iniciou no Fortaleza, em 2019, era um tipo goleiro linha de futsal na análise dele. E agora, com o Voivoda, existe uma doutrina de jogo com participação ativa do goleiro no esquema de jogo de hoje, do professor? Eu acho que existe, sim, com algumas mudanças. Eu acho que todo treinador que passou aqui colocou o seu estilo de jogo, a sua maneira de jogar. Uns usavam mais o goleiro, outros menos. E a gente é atleta profissional, a gente se adapta a qualquer tipo de treinador, de metodologia de trabalho. De jogar mais curto, de jogar mais longa. Isso faz parte da nossa profissão e a gente se adapta rapidamente com poucos treinos com relação ao que os treinadores que estão no comando acabam passando para a gente. A gente manteve o trabalho que está sendo muito bem feito. E todo mundo que tem oportunidade de jogar procura dar o seu melhor em prol do clube, sempre. Aloysio Lima, Rádio Assunção. O Fortaleza passou, nos últimos jogos, uma sequência negativa de seis partidas sem vencer. Essa vitória passada contra o esporte pode servir de que para vocês, atletas? Eu acho que serve para indicar que a gente está no caminho certo. Eu acho que é normal você oscilar dentro de uma competição que joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. É normal você, às vezes, bater o cansaço, jogar bem e não ganhar. A gente não fez o nosso melhor jogo contra o esporte e ganhamos. E a gente vinha de duas grandes atuações e duas derrotas. Então é difícil explicar isso. Ainda mais para o torcedor que cobra em cima de resultados. Então o futebol é muito intenso. E às vezes tem essa parte que você joga bem e não ganha. E tem a parte que você joga mal e ganha. Então faz parte, é um processo natural dentro da competição. Então eu acho que desde o início da competição a gente vem fazendo um grande campeonato. E não é porque estava cinco, seis jogos sem ganhar, que agora ganhou de esporte, que muda alguma coisa. Eu acho que a nossa maneira de trabalhar, a nossa humildade, o nosso foco, ele é o mesmo desde quando começou. E vai ser até a última rodada do Brasileiro. O Daniel Rocha, da Rádio Verdes Mares, pergunta o seguinte. Felipe, ao perder a posição após o Clássico Rei, você de certa forma foi pego de surpresa ou considerou que faz parte? Não fui pego de surpresa e faz parte da profissão. Próxima pergunta, Everaldo Baiman, Rádio Cidade. Felipe, o time voltou a vencer e com isso aumenta a confiança e a tranquilidade do grupo, consequentemente. Agora vem uma partida em casa para tentar melhorar ainda mais e criar a conhecida gordura, mais uma vez, na tabela. Hora de encaixar novamente uma sequência de bons resultados para chegar firme na reta final e brigar por coisa grande na competição? A gente está em terceiro, que gordura é essa? Mas eu acho que o time está bem, cara. Eu acho que a gente não pode basear porque a gente ganhou o jogo e nem basear porque a gente ficou alguns jogos sem ganhar. Acho que todo mundo conhece o time muito bem, sabe do que a gente é capaz, a gente está se entregando a cada partida, a cada jogo. E o nosso objetivo é sempre o próximo jogo. E como eu falei, dentro do futebol e da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, a gente nunca sabe qual é o jogo que você vai ganhar, empatar ou perder. Enquanto o Inter a gente perdeu no último minuto, enquanto o Sport a gente soube sofrer e não fizemos um bom jogo e ganhamos. Então, enquanto atleta guaniense, fazer o que o jogo pede e procurar colocar tudo aquilo que o nosso treinador pede no decorrer da semana. Então, dentro dessa linha de trabalho, dessa humildade, jogo após jogo, fazer o máximo para que a gente possa juntar o máximo de pontos possível para que no final do ano a gente possa estar colhendo um bom resultado, como eu acredito que a gente já vem fazendo um bom campeonato, mas que só vai se concretizar se a gente mantém nessa pegada aí. Para a gente finalizar, Felipe, a pergunta agora é do Anderson Azevedo, do Futebolês. Qual o tamanho da ansiedade de vocês para o retorno do público nos estados? Esse time pode ter o ritmo necessário até o fim com a ajuda da torcida? Eu acho que não só nós, mas acho que todo mundo está nessa ansiedade de voltar à torcida, ainda mais agora que a gente passou para a semifinal, seria um apoio a mais, um incentivo a mais e o nosso torcedor sempre está de parabéns pelo que ele faz e vem fazendo mesmo, sem poder comparecer aos estádios. Eles estão sempre presentes de alguma maneira, seja por vídeo, por mosaico, seguindo a gente até os estádios de moto, enfim, a galera faz umas loucuras bem bacanas, bem boas, que a gente gosta bastante e a gente não vê a hora de voltar. Eu acho que só falta isso para completar o espetáculo. É isso, Felipe. Muito obrigado e boa tarde.